É o contente de nós que estamos, finalmente, o Orçamento Geral do Estado de 2020 passa e a final global, e a Parlamento Nacional. A minha é o cara que lhe oitava governo de Nenara, agradeço a Sua Excelência o Presidente do Parlamento Nacional, Mesa do Parlamento Nacional Nenara, distintos e não distintos deputados de Tomac, em especial para bancar o governo e apoio ao governo, mas também a almoça cara que o oitavo governo de Nenara foi a solução especial para a partida da oposição, e durante a minha contribuição dia a próxima. A minha resistência e a minha preocupação barata, e a minha espera que tempo para tempo continua a dia na FAP, para que habilita, capacita o governo para prestação, serviço de dia para a Itália Cidadã no Cidadão. O programa é que prioritaria o plano de recuperação econômica. o valor de 113 e tal milhões de dólares, que não vai ser para a direção da itália e população em geral. O empresário, o trabalhador ser formal, não formal, e então o governo se serviço para que implemente o programa a curto prazo, e a continuação é em maio de 2021. o avançamento 2021. para que o tempo para o tempo melhor na parte e apresenta o orçamento estruturalmente como deve ser no ponto do dia, você tem a Constituição, você tem a lei, não pode, você tem o regimento do Parlamento Nacional mesmo. A cara que é a coisa que tem que desenvolver, infelizmente o trabalho da escola. Ainda há uma geração e o resultado seja. E o serviço de uma casa, a ação toma, a povo toma o serviço de uma casa para desenvolver recursos. O santo é bem maior os recursos, o benefício para a gente tomar, mas a geração não foi ensaio. O santo é. O governo do serviço da plataforma, o governo do serviço, a josé, a atividade de », – a governo do serviço, a casa de , o governo do serviço, não é? Eu não era. A o governo também tinha que ter se acordado à Austrália. Eu sinto o serviço logo. Mas isso continua a rolar o galore. Eu tinha a gente tem a ambição, a gente tomou atenção na casa, como a redução do custo, o preço do minerário, a gente tem 114, 113 dólares americanos, bidões ainda, e o tempo é alto, e a Covid no alarme, 20 e tal dólares, bidões, cento e tal dólares, mais 20 e tal dólares, agora se avalou a 40 e tal, 40 e 50 dólares, e eu espero que a gente preste um dia, porque a gente tem investimento, a gente tem investimento, para benefício vai ter na área. Obrigado para que a gente agradece a ela também, para a minha cobertura, e a gente tem lá, obrigado.